Santa Mãe Maria, nessa travessia, vida do seu mar, tu pode abrir Guarda nossa vida, mãe aparecida, Santa Padroeira, vida de Deus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Com o amor divino para os peregrinos, nessa caminhada para o além Vai nos companhia, pois também um dia vocês peregrinas viveram Ave Maria 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 Ave Maria